E como é que você está falando, Maria Rô, como é que você está chamando a dirigir? Nem de pote, né? Não, não, não. Eu tenho uma já acusada, posso exagerar, mas fugiu até da minha rotina, mas quando começa a me acusar de caixa 2, de querer acabar com o Bolsa Família, acabar com o DFC do Salário, ter votado contra um projeto de inclusão para a deficiência, onde a votação do projeto foi a votação simbólica, não foi nominal. Isso realmente nos evita, nos deixa bastante chateado. Pode chegar um pouquinho mais para trás. Tá bom? Vai começar ou não, não é? Agora que vai começar. Agora que vai começar. Primeiro, faz só o treino. É porque a gente precisa de imagens. Essa questão do WhatsApp, até o PT está pedindo a impugnação da candidatura por causa da reportagem da Polícia de São Paulo. Que atitude o senhor pensa em tomar? Que atitude o senhor pretende tomar em relação a isso? Sempre a Folha de São Paulo. E a ação do PT e do PDT, junto ao TSE, foi pegar essa matéria e mandar para lá. O título é uma coisa, o corpo da matéria é outra. Não existe a menor chance de prosperar mais essa fake news da Folha e também agora apropalada pelo PT. Não tenho amizade com empresários, nunca pedi isso para empresários. Eu não sei que isso daí contraria a lei. Agora, o que pode acontecer, talvez, é algum empresário aí até estigado pelo PT, ter feito uma ação, graças daí para tentar jogar a culpa em cima de mim. Agora, são milhões e milhões de pessoas que trabalham no Brasil pela minha campanha. São os robôs do bem, milhões de pessoas que voluntariamente trabalham por mim. Não tenho qualquer ingerência, nem tenho recurso para pagar essas empresas. O senhor adversário disse hoje que o senhor é diferente do período militar, do regime militar aqui no Brasil, porque disse que o senhor não é nacionalista e até tem usado na campanha o senhor batendo continência para a bandeira americana. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu estava nos Estados Unidos, tenho um profundo respeito pelo governo americano e nesse evento, quando foi feita a abertura, apareceu a bandeira americana. Eu tenho uma continência como capitão do Exército, como cidadão, que é um gesto de respeito e uma forma de saudar o símbolo internacional. Eu saúdo a bandeira americana, não como ele saúdo a bandeira cubana. Agora, ele tem batido na teca, chamando o senhor para o debate e dizendo que o senhor só está tendo esse resultado porque não está se expondo, está se escondendo nas redes sociais. Olha, ele nem deveria tocar nesse assunto. Eu, dentro do hospital, baixado, de cama, cresci muito mais do que ele nas ruas. Mas é sinal que ele não tem credibilidade. Mas, de cima de contas, o que ele fala se leva em conta. Que quem decide a agenda dele é o presidiário. E, agindo dessa maneira, ele não é um poste, não. Ele é um fantoche na mão do Lula. Ele vai debater o que com ele? Se ele não vai ter autonomia, caso seja presidente, para nomear até uma pessoa mais humilde no seu gabinete. Ele diz que o senhor não é favorável para ser livre também. Olha, está no prédio de governo dele, o controle social da mídia e da internet. Ele tem mudado agora. Porque ele é um verdadeiro camareão. Ele foi receber a óssea com a sua vice, que publicamente disse que não acredita em Deus, que é favorável ao aborto, que é favorável à descrevenção das drogas. Então, é uma pessoa que tem um comportamento diferente, durante a campanha, diferente do que terá depois das eleições. Então, ele não merece credibilidade. Ele quer debater por quê? Toda live que eu faço, dá em média 250 mil pessoas online. A dele não dá 500. Agora, ele tem tudo para mostrar o que o PT fez no longo de 13 anos. A corrupção, que é o pensalão, que é a questão do tetrolão, como eles quebraram estatais, entre elas aqui a nossa Petrobras, como eles arrebentaram o conflito de pensões. Ele dizia por que que emprestou dinheiro do BNDF para a ditadura de todo mundo. Por que que o Brasil partiu para o VL e deu ordem para o seu comércio exterior. Por que que a violência aumentou no Brasil depois do estatuto, do desarmamento. Tudo deu errado com o PT. Eu não preciso fazer fake news para mostrar que o que ele prega não é verdade e seria perto para o Brasil a volta do PT. No debate, essa diferença não ficaria ainda mais clara? Que só teria até mais êxito? Olha só. No dia 6, eu levei uma facada. Um elemento que até 2014 era filiado ao PSOL, que agora apoia o PT. Foi uma facada de profissional. Ele rodou a faca na minha barriga. Não só os médicos da Santa Casa, lá em Rio de Fora, na minha coleção, podem falar que eu estou vivo por milagre. Eu posso te mostrar aqui. Levei 35 pontos. Estou com a bolsa de colestomia. Os médicos falaram que eu estou liberado com restrição. Se eu for submetido a uma situação de estresse, pode romper aqui a colestomia. Eu não vou arriscar a minha vida para satisfazer a vontade dele. Ele e sua coligação tem mais de 500 milhões para a campanha, tiveram. Tem ali militantes no Brasil todo. Tem uma rede enorme de filiados em todo o Brasil. Por que eu não consigo vencer uma pessoa que não teve tempo de televisão? Foi de segundos apenas. O fundo partidário é inexistente. Para o nosso clube, apenas 3 milhões, eu não usei a parte desse fundo partidário. Em grande parte, eu tive... Não é toda, mas uma parte funcionária da mídia contra mim. Uma fábrica de fake news contra mim, dizendo que eu vou acabar com o fundo de... Eu vou acabar, por exemplo, com o Bolsa Família, a Besta no Terceiro, entre outras mentiras. Porque não consegue crescer. Porque ninguém acredita mais nele. Então, eu não vou arriscar a minha saúde. Inclusive, a comparação ao debate, eu tenho que me zogar. E eu tenho indícios que chegam para mim de fontes confiáveis. Um novo atentado pode acontecer. Então, ele que está na rua, ele que está tendo liberdade, que consiga mudar o quadro eleitoral no momento. Eu acho muito difícil. Está perdendo para alguém que ficou hospitalizado por muito tempo e fez campanha nas mídias sociais. E qual vai ser a sua primeira medida, além do nome ao Ministério? Olha, é apresentar esse pacote de medidas, que, em parte, eu conversei com muitos parlamentares. Não vamos apresentar nada sem conversar com os parlamentares. Mas eu pretendo ter a certeza que essas propostas serão aprovadas de forma racional por parte do Parlamento. Não teremos a política adotada pela PT, que não tentou comprar no passado e comprou, né? Durante o primeiro governo Lula, através do Mensalão. É, Jair Bolsonaro, candidato ao presidente do UFSS. Como é que o senhor está vendo o resultado das pesquisas? O senhor brincou, né? Que estava com a mão na faixa, mas depois deu uma arrefecida, uma amenizada no discurso? Não, quem falou a mão na faixa foi um de vocês, quando perguntou para mim. Eu não tenho nada a ganhar ainda. Eu quero sempre a só se manter mobilizado e buscar mais um apoio para a gente, realmente, aí sim, definir, no dia 28, essas eleições que estão bastante polarizadas. Mas quando as pesquisas mostram uma diferença de 18, quase 20 pontos, dá uma tranquilidade a mais? Olha, eu nunca acreditei em pesquisas. Até porque ninguém jamais inflaria meus números. Mas como está aí, não só o Datafolha como o Ibope, tentando dizer um por cento, dá uma certa tranquilidade para a gente. São números que, normalmente, dificilmente, serão revertidos até o segundo mês. O nome do sócio do Banco Mundial Mais tem sido orientado para a presidência do BNDES, o Eduardo Centula. O senhor confirma alguma negociação com ele? Tem outros nomes que já estão aí sendo discutidos ou quase já decididos, como o Eduardo Pedro? Olha, eu tenho pouco conversado com o Paulo Guedes nos últimos dias. Eu dei carta branca para que os nomes fossem sugeridos. E esses nomes chegaram ao nosso conhecimento depois das eleições. E nós decidiremos a efetivação ou não. Agora, o que eu pedi ao Paulo Guedes é realmente aquilo que todo mundo quer. O dólar competitivo, não só para quem exporta, nem como importa. A taxa de juros mais baixa possível. Uma inflação dentro da meta. Buscar uma maneira de diminuirmos a nossa dívida interna sem aumentar impostos, reduzir a carga tributária, desbonatizar, desregulamentar. Tudo isso eu coloquei na mesa. Ele falou que é possível atingir, sim. Privatizar não é tudo, não, mas... grande parte das estatais. Até queremos um olhar para os funcionários, um olhar para a questão da... se ela está, se essa estatal está atingindo a sua função social, se ela é deficitária ou não. E levar em conta o que são empresas estatais e estratégicas. Tudo isso foi conversado e ele disse que tem condição de atingir esse objetivo. E, obviamente, esses nomes-chaves, a sugestão virá por parte dele para ver se a gente aprova ou não. Falando em dois nomes, o senhor já lançou três nomes do seu futuro gabinete, caso eleito. Tem mais algum já confirmado? Tem um quarto nome, seria o último até as denominações, está na evinência de nós nos acertarmos. Tem um talento de coronel da aeronáutica, o Marcos Pontes, o astronauta. É uma pessoa que é conhecedor com profundidade e que acontece na ciência, na tecnologia do Brasil, melhor, o que não acontece. E ele é uma pessoa que é patriota, tem conhecimento, tem vontade de montar as coisas e é uma iniciativa muito grande. Além de estar perfeitamente enterado dentro do Fundo do Brasil, dessa área tão crítica e deficitária para todos nós. O que falta para esse anúncio oficial? Mais uma... Conversar um pouco mais. Não podemos anunciar alguém e depois dizer que não é mais ele. Todos os nomes anunciados até agora estão mais que acertados e dificilmente serão mudados. Esses três nomes, né? Isso é da economia, o Paulo Guedes, da defesa, o general Heleno e da casa civil, o deputado Oníquo Lonezoni. E em relação à questão econômica, saiu uma reportagem do Estado também falando que um dos estudos da sua equipe econômica seria a desoneração da Folha, mais diferente do que foi feito no governo de Dilma, que foram alguns setores específicos, seria uma coisa mais ampla para tentar diminuir os custos para o empresariado e gerar mais emprego. É isso que o senhor disse? O que o senhor quer dizer quando fala tirar o Estado do tambor para o empresário? Olha, tem a ver com muita coisa. A Inglaterra, 20 e poucos anos atrás, diminuiu sua carga de computadoria. O prato e menos diminuiu. E deu certo. Sabemos que existe diferença entre nós e a economia. Mas se nós deixarmos com o Estado, temos a certeza que o Brasil quebra. E nós temos que arriscar. E essa forma de arriscar é sempre causar mais sacrifício, transtorno para a população brasileira. Mas o senhor confirma essa hipótese, esse estudo? Está estudado o estudo, sim. Até porque nós não queremos fazer com governos anteriores, onde apenas setores que interessavam, a gente chama de amigos do rei, foram contemplados com isso. Eu acho que a desoneração tem que atingir de forma positiva todo o setor produtivo brasileiro. E como é que o senhor vê? É verdade que o senhor está aqui revendo a proposta de fusão do Ministério do Ambiente com a agricultura? Não, não posso. Chama de fake news aí. Tem países, e até o Estado aqui no Brasil, que juntou essas duas pastas, que seriam secretarias. Nós não podemos até continuar com dois ministérios antagônicos, apesar de não cedermos às ações políticas, para essas nomeações. Os parlamentares têm visitado, não tem que tocar nesse assunto, voltando para que haja, então, a critério político disso. Essa questão da fusão, a revisão da fusão do Ministério da Agricultura do Ambiente está descartada? Não, até o momento está garantida essa fusão. Eu tenho dito, inclusive, que o ministro desse super ministério será indicado pelo setor produtivo. Logicamente, que a bancada do agronegócio, e que trata também da agricultura familiar, terá seu peso nessa indicação. Nós não podemos ter o progresso do Brasil levado para o lado xiita, como, por exemplo, licenças ambientais. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa, e essa licença leva mais de dez anos, não pode continuar acontecendo isso. A questão da multagem também, que a desmultagem, de acordo com a emenda da Constituição 81, leva para a expropriação do imóvel. E isso é uma pena que extrapola a pessoa que, porventura, tenha cometido esse indivíduo. E essa fusão, com toda certeza, além de pacificar essa área tão importante para nós, está na tranquilidade ao setor produtivo, que é um dos poucos que está dando certo no Brasil. O deputado Alisson Relandes falou de a possibilidade de cortar 20 mil carros comissionados, se não me engano, no novo ministro do governo. Como é que seriam isso? Eu acho que ele extrapolou nos números. Eu já conversei com ele, tanto é que ele não sabia o número exato. Se atendendo, diminuiu sim os cargos de comissão, mas os comissionados são muito importantes para a governabilidade. Eu, como parlamentar, 28 anos de deputado federal, usei desse tipo de serviço. E, por exemplo, tem ministério que você vai precisar sim no trabalho dos comissionados, até porque, de acordo com o ministério, existe uma maior ou menor aparelhamento ideológico daquele ministério. E os comissionados são muito bem-vindos nesse momento. Mas existe o interesse à ideia de cortar e qual o percentual, qual o quantitativo seria? Nós temos em torno de 23 mil comissionados. Pelo menos metade nós cortaremos. Essa que é a nossa intenção. Nós achamos que o número é exagerado para as necessidades do Brasil. Da última vez que a gente se encontrou, o senhor chegou a falar da intenção de ter Forças Armadas fazendo um patrulhamento nas ruas, mas diferentemente do que está sendo feito aqui, o senhor até falou que vai acabar a intervenção, não vai renovar a intervenção caso o senhor seja ele. Como é que seria isso? Como é que seria essa participação das Forças Armadas no patrulhamento da rotina? É isso mesmo? Eu não entendi errado? Olha, o presidente da República tem que ter responsabilidade. Essa intervenção aqui no Rio de Janeiro nasceu na menor quarta-feira de cinza, sem qualquer planejamento. O próprio comandante do Estado do Leste, comandante do Exército foram surpreendidos. As Forças Armadas não podem continuar sendo tratadas dessa maneira. E o Jardão Militar, quem dá missão, dá os meios. Nós não podemos colocar as Forças Armadas na Rua ser uma retaguarda jurídica. Imagina um soldado engajado com 21 anos de idade, em havendo um confronto, ele, por exemplo, vindo a atirar e o Marginal morrer com mais de três ou quatro tiros, ele responder por excesso. Ou colocá-lo, não no banco dos réus, que não tem mais tribunal de júri para o caso de eventos como esse, mas colocá-lo em uma auditoria militar para ser condenado com 12, 30 anos de idade. costumam dizer que estamos em guerra, ninguém nega isso. E se estamos em guerra, nós devemos comportar como soldados em combate. O militar entrando em operação, o lado do inimigo, aqueles que portam armas de guerra, caso venha a ser abatido, do lado de cá, o nosso soldado tem que ser condecorado e não processado. mas a ideia é ter as forças armadas no patrulhamento de rotina, pelo menos em uma das cidades mais perigosas? Se o parlamento nos deram os prudentes de licitude, botaria sim as forças armadas na rua, ouvindo o meu ministro da defesa e bem como o respectivo governador daquele estado. Não podemos ser inconsequentes e colocar um garoto desse, de 20 anos de idade, que tem seu time de futebol, que tem essa namorada, que quer ir para a praia, que tem uma vida, tem uma esperança pela frente, e, de repente, vislumbrando a possibilidade de, ao cumprir a missão, ele pegar uma tela de 12 a 30 anos de cadeia. Isso tem que deixar de existir. Não quero dar a carta branca nem para as forças armadas, nem para as forças de segurança matar. Agora, eu quero dar a garantia que eles possam reagir, se for o caso, abater o outro lado e não ter posição. O pessoal disse que os seis primeiros meses geralmente são alunos de mel entre o executivo, o governador eleito e a Assembleia Legislativa, o prefeito e a Câmara, o presidente e o Congresso. O que o senhor planeja? Quais são as prioridades, os projetos que vão ter prioridade para serem aprovados nesses primeiros meses, caso seja eleito? Olha, é um pacotão de medidas. Ao longo dos últimos dois anos, muitas delas eu debati individualmente com parlamentares da Câmara. Temos dentro da Câmara, nesse primeiro contato nosso, em torno de 120 parlamentares que quase por unanimidade aprovaram essas propostas. com primeira medida, obviamente, é você nomear os seus ministros. E daí sim, esse ministro, com conhecimento de causa, com patriotismo, com liderança e com iniciativa, colocar em prática essas propostas. Obviamente, 90% do que queremos que tocou, passa pelo parlamento. Mas o senhor pode alencar algumas? Pode, porque quando você fala em árvore negócio, nós temos que ter uma segurança jurídica própria do campo. Não pode o fazendeiro, hoje, acordar ou ver uma notícia de jornal onde a terra dele vai ser demarcada como terra indígena e uma nova portaria do Ministério da Justiça. Tem que deixar de ocorrer. Não podemos ver o fazendeiro, por exemplo, ter a sua terra invadida, ele ganha na justiça a reintegração de posse, mas o governador daquele estado, por ser de esquerda, simplesmente não bota em execução a reintegração de posse junto à sua polícia militar. Isso que nós queremos mudar. Queremos tipificar as ações do MST e MTST como terrorismo. Passa pelo parlamento brasileiro. A propriedade privada, que é seja o banho moral, ela é sagrada e tem que ser tratada dessa maneira. Então, as medidas muitíssimo visam atender a garantia da propriedade privada. Sair entre as primeiras religiadas para o Congresso. Tem outras também que teremos que apresentar. E, obviamente, não são traumáticas no meu entender. Eu acho que nós vivemos em sociedade, vivemos em paz e harmonia. As leis têm que ser respeitadas. E invasão de propriedade, repito, quer seja urbano ou rural, não pode continuar acontecendo no Brasil.